Essa foi uma das maiores apreensões de maconha já realizada esse ano na região sul paraense. Quase 50 quilos da droga estavam em meio a cigarros entre as bagagens de um ônibus que saiu de Goiânia com destino à redenção. A mulher que conduzia a droga vinha sendo monitorada pelo núcleo de inteligência da Polícia Civil do Araguaia Paraense. Há algum tempo o alvo já estava sendo monitorado. Foi toda uma estrutura, a Polícia Civil de Redenção junto com o núcleo de inteligência da Pol de Redenção. Estava fazendo acompanhamento e investigação do alvo. E na data de ontem recebemos uma informação que possivelmente o alvo estaria vindo de Goiânia com destino à redenção. E isso, pela circunstância, levou-nos a crer que haveria drogas no interior do veículo. A operação teve a participação efetiva dos policiais que integram o Centro de Inteligência da Polícia Civil do Araguaia Paraense. E além da polícia estar monitorando a mulher que transportava a droga, ela cometeu uma falha que foi determinante para que a polícia associasse a droga a ela. Ela começou a negar quando foi abordada pelos policiais, mas quando os policiais pediram para revistar a sua bagagem, eles encontraram na bolsa dela um volume daqueles selos de identificação que a empresa cede para cada passageiro. Ou seja, o mesmo selo que estava na embalagem da droga também estava na bolsa da mulher. E aí ela não teve como negar e admitiu que estava transportando a droga com destino à redenção. E assim, nesse momento, quando fomos questionar e localizamos a embalagem, a mala com a suspeita que constatou, não havia nem como ela negar, pois a numeração que estava na mala coincidia com a numeração que foi colocada atrás do bilhete de passagem dela. O mesmo número do nosso álbum, que estava sendo objeto da operação. Então, de imediato, inicialmente ela negou que a mala seria dela, depois ela acabou confirmando, quando viu que não haveria como escapar. Aí fizemos a prisão dela, conduzimos ela aqui para a delegacia de Conceição do Araguaia, para a formalização dos procedimentos de praxe. A polícia confirma que o destino da droga seria a cidade de redenção, mas pela quantidade de maconha, acredita-se que os traficantes iriam distribuir em outras cidades da região sul-paraense. Inicialmente essa droga iria para a redenção, mas pela grande quantidade, quase 50 quilos de droga, acreditamos que ela não seria ramificada, tanto para Conceição, Santana e demais cidades ali perto. A polícia também vai investigar para saber se a mulher é integrante de alguma facção criminosa aqui no sul do Pará. A indiciada já tem um histórico de passagens pela polícia. Pela quantidade de droga, a polícia imagina que ela pertença a alguma facção criminosa, o que ela nega. O volume de droga é muito grande, né? Com certeza ela não iria desfazer dessa droga sozinha, né? Então acreditamos que possa ter um grupo muito grande por detrás disso e que as investigações vão seguir, né? Na tentativa de identificar os demais membros. Quem é essa mulher no mundo do crime? Ela já estava sendo monitorada há algum tempo, né? Ela, salvo engano, já teve passagem pelo mesmo crime na cidade de redenção. A mulher que conduzia a droga reside na cidade de redenção. Nesse vídeo, ela aparece recebendo a voz de prisão bem perto das bagagens do ônibus e ao lado da droga. Ela foi algemada e conduzida para a delegacia de Conceição do Araguaia. Eliana Bezerra já havia sido presa por envolvimento com o tráfico de drogas. O delegado reitera que o combate ao tráfico de drogas é uma ação constante da polícia civil da região sul paraense, especialmente na área de fronteira, na divisa do Pará com o Tocantins. Sim, né? A polícia civil tem intensificado as ações de combate ao tráfico, né? A pessoa do doutor Luiz Antônio cobra muito que esses trabalhos sejam feitos com relação ao combate do tráfico. E tanto é que isso é um resultado de uma investigação que iniciou por intermédio do superintendente, né? E contou com o nosso apoio, né? Então a polícia civil tem intensificado, a superintendência tem intensificado, a inteligência está dando os apoios necessários para que o tráfico de drogas seja combatido e de um modo transverso também para que haja uma redução na criminalidade, visto que o tráfico é o carro-chefe da maioria dos crimes que acontecem nos municípios. Legenda Adriana Zanotto